Música Hello friends, good evening, welcome back to my channel, I am Juma Welcome back to my channel, this is what I have seen, I am not here, I have seen the show E aí, vamos lá, vamos lá. é muito importante é um 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 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 5 o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto